O Nubank, um tempo atrás, foi lá e lançou as famosas caixinhas, fez muito sucesso, muita gente gosta, então você tá ali na sua conta Nubank, normal, tem o saldo da conta, porém você pode separar o seu dinheiro para objetivos diferentes. Então eu clico aqui, venho nas caixinhas, aí você pode criar várias caixinhas para conseguir organizar o seu dinheiro direitinho e render 100% do CDI. E o Mercado Pago, que é a conta de pagamentos lá do Mercado Livre, viu que as caixinhas estavam fazendo bastante sucesso e criaram as famosas reservas, que é algo muito similar. Eles estão implementando aos poucos na conta da galera, então no do Matheus já tem, no meu não tem ainda, mas vai aparecer aí aos poucos para todo mundo. Então clicando aqui, vocês podem ver, já tem aqui que você pode criar várias reservas, né, que é muito similar à caixinha. Você vem aqui, por exemplo, criar reserva e aí você pode colocar, sei lá, para organização. Acho que 20 mil, dá para fazer uma viagem bacana, bota 20 mil aí, né. Voltou 20 mil, aí beleza, e você já consegue separar e organizar o seu dinheiro certinho para metas diferentes. E aí fica a dúvida, qual é melhor? Se é a caixinha Nubank ou se são as reservas do Mercado Pago? Eu já posso adiantar para vocês que tem diferença sim, então acompanha o vídeo até o final para saber qual é melhor para você. E lembrando que esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhum banco, Então aproveita e se inscreve no canal para não perder as novidades, muita coisa vindo por aí. Já aproveita e ativa o sininho que nós estamos rumo a um milhão de inscritos, um milhão de pessoas que querem mudar de vida e atingir a sua liberdade financeira. E o primeiro ponto que todo mundo precisa entender é de onde que vem esse rendimento de simplesmente deixar o seu dinheiro parado na conta ou deixar parado em uma caixinha, em uma reserva. Por que isso acontece? Nós já comentamos a história do nosso tio, que ele tinha muito medo e ainda tem muito medo, né? Desse tipo de banco digital, desse negócio de render o dinheiro parado na conta, ele acha até que é bruxaria. E nós fomos lá, explicamos recentemente tudo certinho, como funciona, ele até mudou um pouco de opinião. Boa parte do dinheiro dele estava debaixo do colchão, é realmente preocupante, ele só perde o poder de compra para a inflação e ele está mudando aos poucos. E quando nós éramos crianças, nós achávamos que íamos lá, depositávamos o dinheiro, nós tínhamos conta na caixa. Então vamos supor, eu fui lá, depositei 100 reais na minha conta. Eu achava que o banco ia lá, você depositava no caixa, eles pegavam um envelopinho e escreviam lá, dinheiro do Matheus, pegavam 100 reais, guardavam lá. O Renan depositava 500, vai, estava com dinheiro a mais, depositou 500. Pegavam 5 notinhas de 100, escreviam o nome do Renan, deixavam guardadinhos lá. Aí tem o cara lá que tem um dinheiro a mais, tem 500 mil. Aí eu pensava, não, 500 mil é muito dinheiro, não cabe no envelope. Então eles pegavam o quê? Um cofrinho, tem até um cofrinho aqui, vou pegar. Pegavam o cofrinho, deixavam tudo guardadinho, separadinho, esperando a pessoa ir lá e sacar o dinheiro. Mas eu acho que aqui não cabe em 500 mil não, só se for em 500 mil dólares. Às vezes, né, dividindo por 5 pode caber. Mas obviamente não é assim que funciona. Você vai lá, deposita o dinheiro no banco, beleza, esse dinheiro é seu, você pode sacar a hora que quiser. Mas os bancos transacionam o dinheiro entre eles. Então o dinheiro não fica paradinho só em apenas um lugar. Então eles podem pegar o dinheiro e emprestar para outras pessoas, tem um limite. Podem emprestar entre os bancos. Mas uma coisa importante é que no final do dia, todos os bancos têm que estar com um saldo positivo. Aí o que acontece? Quando você empresta dinheiro, obviamente não é de graça, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa é o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. E basicamente é uma taxa que acompanha a Selic. Um exemplo, a Selic hoje está em 13,75% ao ano. O CDI está em 13,65% ao ano. Então quando você deposita um dinheiro lá na sua conta corrente, existe sim um rendimento desse dinheiro, porém, não é você que está ganhando, e sim o banco. E nós explicamos exatamente isso para o nosso tio. E ele ficou, ao mesmo tempo que espantado, porque nossa, empresta um dinheiro, tem rendimento, dá para ganhar dinheiro. Ele ficou com raiva também, porque ele pensou, é o meu dinheiro que está ali, e o banco que está ganhando dinheiro, rendimento, em cima do dinheiro dele. E para o bancão faz total sentido fazer isso. Eles têm milhares de clientes que vão lá, depositam dinheiro, muitas vezes, até pagam para manter a conta aberta, e eles vão lá e lucram bilhões todos os trimestres. Por isso mesmo que eu compro ações de banco aqui no Brasil, eu sou sócio dos bancos e recebo dividendos. Mas dentro do próprio bancão, você consegue ganhar essa taxa do CDI, deixando seu dinheiro com eles, o que acontece? Na conta, não rende nada. Na poupança, tem um rendimento, porém, muito ruim. Porém, comprando um CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, onde você está emprestando dinheiro para os bancos, você consegue render 100% do CDI, e ainda consegue tirar a hora que você quiser, se for um CDB de liquidez diária. E a maior parte das pessoas não sabem disso. E muita gente que não tem conhecimento, acaba deixando de ganhar muito dinheiro. Até mesmo a nossa avó, que em 2018, até 2021, tinha mais de 30 mil reais parados na conta corrente do banco, não estava investido em lugar nenhum, deixou de ganhar um dinheirão. Por isso que o conhecimento liberta e faz as pessoas ficarem mais ricas. Mas aí chegaram os bancos digitais, e eles viram isso, com uma oportunidade para conseguir mais clientes. Então pensa comigo, eu estou começando o banco agora, eu e o Renan, vai chamar a Gêmeos Bank. E tem um monte de banco já consolidado no mercado. Porque as pessoas vão querer abrir conta no meu banco, ao invés de um banco muito maior. Então, para conseguir mais clientes, eu preciso de um diferencial, dar alguma vantagem para o cliente fazer parte do meu banco. E foi exatamente isso que o Nubank pensou. Ao invés de eu ficar com esse rendimento do CDI, com o dinheiro das pessoas parado na conta, eu vou repassar para essas pessoas, e assim eu vou conseguir mais clientes. Então, um banquinho pequeno conseguiu crescer um absurdo por conta disso. Isso dentro de outras várias estratégias. Tanto que não tem taxa para criar conta, não tem taxa de manutenção para deixar a conta aberta, eles liberam um cartão de crédito. Sem anuidade para a galera, resolve tudo pelo aplicativo. Tanto que vários outros bancos vieram na mesma onda para conseguir seguir essa tendência que o Nubank acabou criando. Mas o Nubank é uma empresa. E não basta somente ter muitos clientes. Eles precisam apresentar bons lucros. E é difícil você lucrar quando você não cobra coisas que os bancos tradicionais acabam cobrando. Então, o Nubank foi lá e alterou as regras do rendimento da conta corrente. Antigamente, desde o primeiro dia, ele já rendia 100% do CDI diariamente. Aí, depois mudou. Antes de 30 dias, o seu dinheiro não rende nada. Quando bate o 31º dia, ele rende tudo aquilo que ele tinha que ter rendido nesses 30 dias. E depois passa a render diariamente. Mas aí, pensa comigo. Muita gente recebe o salário, por exemplo, e quer deixar o dinheiro rendendo durante alguns dias antes de pagar a conta. Então, vamos supor que você recebeu o salário no dia 1º. Dia 20, você vai pagar todas as suas contas. E esse rendimento, que seu dinheiro ficou 20 dias parados, continua existindo, mas não vai para você. Vai para o Nubank por conta dessa regra. E o Nubank tem um número gigantesco de clientes. Então, é uma regra que eles mudam, que eles já conseguem lucrar bastante com isso. Mas, com conhecimento, você pode burlar essa regra. Vocês podem ver aqui no aplicativo do Nubank, do Matheus, que a conta está completamente zerada. Mas, se você vem aqui nas caixinhas, o dinheiro dele está todo aqui. Vocês podem ver que essa caixinha de dinheiro, que tem mais de 200 mil reais, ele criou sexta-feira e já está rendendo e vai passar a render diariamente, diferente da conta corrente, que ele precisaria esperar 30 dias. E o mercado pago foi lá, viu que esse negócio de caixinhas estava fazendo muito sucesso, e não foi besta, foi lá e criou a dele, criou as reservas. Porém, no mercado pago, não tem essa regra na conta corrente, que o dinheiro só rende depois de 30 dias. Você depositou um dinheiro ali, desde o primeiro dia, ele já rende 100% do CDI, tanto na conta corrente, quanto nas caixinhas, ou seja, o rendimento é exatamente o mesmo. Então, a caixinha aqui, no caso as reservas, servem mais para você organizar o seu dinheiro de forma diferente. Então, ah, eu tenho um dinheiro para viagem, um dinheiro para reserva de emergência, um dinheiro para trocar de carro, um dinheiro para reformar a casa, para a pessoa acabar sabendo para que vai servir cada dinheiro, né? Que às vezes fica aqui na conta, a pessoa acaba se confundindo. E aí, você pode pensar, então é tudo igual, a caixinha do Nubank e a reserva do mercado pago dá na mesma. E, na verdade, não. O Nubank tem a cobrança de IOF, que é algo que pode estar prejudicando a sua rentabilidade, caso você vá tirar o dinheiro antes de 30 dias. Basicamente, o IOF é imposto sobre operação financeira, e se você movimenta o seu dinheiro antes de 30 dias, uma taxa é cobrada de acordo com essa tabelinha aqui. Isso apenas em cima do seu rendimento. Então, se você não entendeu por que era nenhuma de IOF, você vai entender agora. Vamos supor que a pessoa foi lá, recebeu o salário, 5 mil reais, porém, esse dinheiro não vai ficar parado na conta durante 30 dias. Depois de 15 dias, ele vai zerar a conta para pagar, um exemplo, a fatura do cartão de crédito. Então, o dinheiro ficou parado na conta, rendendo durante 15 dias. E, segundo essa tabela do IOF, ele vai cobrar 50% da sua rentabilidade. Então, esse dinheiro, 5 mil reais, rendendo durante 15 dias, já descontando o imposto de renda, daria um rendimento de R$22. Porém, tem o desconto do IOF, porque você movimentou o dinheiro em 15 dias antes de 30, ou seja, metade do seu rendimento vai embora. Então, ao invés de render R$22, ele vai render apenas R$11. Então, se você não for movimentar o dinheiro dentro de 30 dias, realmente, os dois sistemas vão ser exatamente iguais para você. Porém, se você for movimentar o dinheiro antes dos 30 dias, o mercado pago não tem a cobrança de IOF, que vai estar fazendo com que você ganhe um dinheiro a mais. Vocês podem ver que, logo no começo, é cobrado 98% da rentabilidade e vai descendo, que é, basicamente, quase tudo que você teria de rendimento. Então, sim, vale a pena se você for movimentar o dinheiro antes dos 30 dias. Eu mesmo faço o seguinte, o dinheiro que eu vou usar antes de 30 dias, que vai ter cobrança de IOF caso o movimento, eu deixo no mercado pago. Agora, o dinheiro que vai ficar parado mais de 30 dias na conta, aí eu vou lá e deixo no Nubank. Agora, se você quer ver um rendimento na prática lá no Nubank, assistir esse vídeo que nós deixamos 100 mil reais parados durante 30 dias lá. E até a próxima!